O que é que é muito gostoso? Seguinte, deixa eu ver quem tá aqui, Manuela fechou a câmera dela, Danilo, Isabela Cristina. Tem 15 alunos. Isso, então vamos lá. Lá na última aula, nós falamos sobre um artista, desde o comecinho da unidade, a gente tá falando sobre a arte do corpo. E aí tem um artista lá na página 4 que fez uma obra de arte utilizando o seu corpo como tela. Aí, na aula anterior, ao vivo, nós fizemos uma atividade falando sobre a arte do corpo de alguns índios aqui do Brasil. Então, eles gostavam muito de, eles têm o costume de pintar o seu corpo usando grafismos. E aí vocês reproduziram alguns grafismos na página 5, inspirados nas obras, na cultura daqueles índios que a prof mostrou pra vocês. que eram do Ajampi, né? Que eles usavam nos rituais. Aí, na aula gravada da semana passada, a prof fez o seguinte. Pediu pra que vocês, mesmo a gente não podendo sair de casa, pedir pra que vocês desenhassem elementos da natureza, né? Uma paisagem que vocês gostassem bastante. Então, vocês poderiam utilizar uma paisagem que estivesse próximo à casa de vocês. Ou, se vocês não estivessem saindo de casa, né? Que vocês fizessem o seguinte. Colorissem o que vocês... Pintassem, né? Ou desenhassem uma obra de arte, uma paisagem que vocês se lembrar... Se lembram, assim, da... De quando passeavam, de quando saíram. O jardim de encontro da minha avó. Isso. Tem gente que... Oi. Pode falar, Maria. Da minha casa. Isso. Olha lá, ó. Pronto, eu tô com mais dúvida agora dessa atividade de paisagem. Fala, Júlia. Qual a sua dúvida? Pode fazer um oceano com o sol? Pode, você. Quem vai escolher a paisagem, tá? Pode ser. Se você foi pra praia e já viu essa... Essa... Se você foi pra praia e já viu uma paisagem como essa e tem saudade dessa paisagem, pode desenhar, não tem problema. E aí a profe pediu pra desenhar nesse espaço aqui, né? Fazer um esboço. Fazer um esboço. Vocês se lembram disso? O que que é um esboço? É um rascunho. É um desenho, né? Que é um rascunho pra depois ser concluído e colorido. Tá? E agora a gente chegou na página 7, né? Ó, nós chegamos na página 7 e tá dizendo assim, ó. Agora, passe os desenhos do que mais gostou para o contorno do corpo na folha que o professor vai entregar. Então, a profe pediu que vocês imprimissem a folha. Quem tem, já vai usar. Quem não tem, dá pra imprimir e fazer depois, não tem problema, tá? Eu consegui. Conseguiu? Que bom. E aí, então... Isso, é esse contorno. Estão vendo que é um contorno de corpo, né? A parte de cima da pessoa, aqui o tronco, né? Até a cintura. E aí, vocês vão desenhar a paisagem que vocês fizeram lá no esboço, lá no rascunho da página 6. Vocês vão desenhar aí agora, nesse espaço, tá? Então, e aí, nesse desenho, como ele vai ser um desenho definitivo, não é mais esboço e nem rascunho. Vocês vão ter que fazer com capricho, com colorido bem bonito, lembrando a paisagem que vocês desenharam mesmo. Como vocês desenharam só um esboço, no esboço a gente não precisa colorir. Mas agora, no desenho definitivo, assim como o Ian, a gente precisa colorir, tá? Então, vocês vão... pode falar, Manuela, qual a sua dúvida? Abra o seu microfone, seu microfone está fechado. Abra o microfone para falar. Está fechado ainda, seu microfone. Fala. O desenho que a gente fez na página anterior, a gente vai ter que fazer aqui, na página 7? Isso mesmo. Na página 7 não, no esboço, tá? Naquela folha do esboço. Naquela folha do contorno, do corpo. Essa é a minha? Isso, isso mesmo. Vocês vão refazer o desenho da página 6 no contorno. E esse contorno, vocês vão colar na página 7, tá? E aí, você vai... Fala. Eu não fiz a página 6. Fala, Isabela Contina. Eu não fiz a página 6. Não, a página 6 foi a última aula gravada da professora. Foi a aula da segunda-feira passada, tá? Então, se você não vê, dá para você assistir. Mas eu já vou me adiantar aqui. O desenho que você vai fazer na página 6, Isabela, que eu pedi para fazer na aula passada, era para você desenhar uma paisagem de um lugar que você gosta, de um lugar que você, quando não estava durante a pandemia, que a gente fica fechado em casa, não pode sair muito. Então, quais os lugares que você visitava, quais as paisagens que você visitava antes e que você gostaria de desenhar nesse espaço da página 6, tá? E aí, é um desenho simples, sem colorir. Porque é só um rascunho. Porque hoje... Só um pouquinho, tá, Maria Clara? Porque daí, hoje, vocês vão desenhar esse desenho, o mesmo desenho que foi feito lá na página 6, vocês vão desenhar no contorno, como se fosse um desenho lá do Ian, do artista que a gente viu lá no comecinho da unidade, reproduzir essa paisagem no corpo do... como se fosse uma tela, tá bom? Deu para entender? Fala isso, fala, Maria Clara. Já pode começar? Pode começar, tá? Pode começar, podem desenhar, colorir. Quem ainda não tem o contorno, pode... Quem não vai conseguir fazer o... imprimir o contorno agora, tentem desenhar o contorno e fazer dentro. Tentem desenhar o contorno do corpo. Eu vou deixar... vou mostrar para vocês aqui. Ih, acho que eu não tenho, porque o meu veio no positivo óculos. Deixa eu ver se eu tenho. O que eu entendi é que tem que fazer o desenho da página 6 aqui no contorno. Isso mesmo. É isso mesmo, tá? E hoje eu estou entendendo tudo errado. O que aconteceu? A chuva mexeu aí com a cabecinha? Ó, esse contorno aqui, ó. Com a cabeça. Você vai desenhar o que você fez lá no... Transferir para cá, ó. Aí, lá na página 7, está pedindo para você colorir com tinta aquarela. Sabe o que é tinta aquarela? Alguém se fala? Eu sei muito bem. Tinta aquarela é aquela tinta que geralmente vem em pastilhas redondinhas e você utiliza o pincel umedecido com água e aí umedece a tinta. Na 6 ou na folha, tia? Oi? Na 6 ou na folha? Ó, o exercício da... você já fez a 6, não fez, Alana? Olha, isso. Aí, agora, o desenho que você fez na página 6, você vai desenhar no esboço da folha. No corpo que está desenhado lá, nesse aqui, ó. Tá? E depois que estiver pronto, desenhado, aqui, colorido, você vai colar essa folha na página 7. Tá? Mas você disse alguma coisa com tinta? Então, o que eu estou falando agora, ó. Ali na página 7, está falando que para você colorir o desenho aí no contorno do corpo, que é para vocês usarem aquarela. E aí eu estou explicando que a aquarela é uma tinta, geralmente usada... São pastilhas de tinta seca. E aí as pessoas usam o pincel umedecido, passam na tinta e umedecem a tinta e pintam o desenho. Mas eu sei que não é uma coisa que todo mundo tem em casa. Não é todo mundo que tem. Você tem? Sabe aqueles estojos bem grandões que vêm fechados, assim, que você abre, tem lápis de cor, tem uma paletinha de aquarela? Quem tiver, pode fazer com ela. Eu tenho, mamãe. Eu tenho, verdade. Eu tenho duas. Eu tenho. Mas você pode usar o lápis de cor normal, tá bom? Quem tem o lápis aquarelável também, que é aquele que você pode colorir e depois usar o pincel molhadinho, pode usar também, tá? Mas não é obrigatório usar a aquarela, não, tá? É só um material diferente que o material a que a apostila veio, apresentando um material diferente, uma nova possibilidade para vocês colorirem. Pode falar, Lara. É, Tia Ju, precisa colorir? Sim, precisa colorir, tá? O esboço não precisava colorir, porque era só um rascunho. Mas o desenho do contorno agora precisa ser colorido, tá? E aí, por isso que ele deu essa dica de pintar com aquarela. Mas quem não tem aquarela, não precisa pintar utilizando aquarela. Pode utilizar o lápis de cor tradicional, tá? Manoela vai usar aquarela ou não, Manoela? Eu vou, né? Eu tenho duas aqui em casa, eu já usei uma. Mas aquela é clarinha. É, a metálica é bem clarinha. Daí não dá para usar. Não, não dá para pintar uma paisagem com aquela lá, né? É. Mas tem lápis aquarelável também, que dá para colorir. Uhum. Mas vocês podem fazer com... Porque eu também queria tanto lápis aquarelável. Fala, Júlia. Minha mãe tem um lápis aquarelável. Eu tenho um primeiro, não é aquarela. O segundo, a minha mãe não deixa mexer com ela. Então tá, então pinta com o que você tem, tá bom? Para que Júlia, sou eu, Luísa. Minha mãe tem lápis aquarelável. Ela tem? Ela gosta de colorir com lápis aquarelável? É, ela deixa colorir de vez em quando. Ah, então vai dar para você usar esses lápis aquareláveis para fazer o seu desenho, né? Os lápis aquareláveis, eu vou falar para vocês a diferença do lápis aquarelável para o lápis seco, que é o que a gente tem nos dias normais. No estojo aí que a gente compra para vir para a escola, que é a linha escolar. O aquarelável, eu diria, escolar, ele, a gente pode pintar todo o desenho e depois passar o pincel um pouquinho úmido com água e aí as cores, elas vão se juntando assim, ó, vão misturando, vão fazendo a misturinha, tá? Mas tem gente que molha o pincel, molha na pontinha da cor assim, ó, do lápis e colore também. Tem vários tipos de, várias formas de colorir com lápis aquarelável. Se vocês estivessem aqui na escola, eu ia trazer os meus lápis, o meu lápis aquarelável aqui, a minha palheta de cor. Tão tantos. Não, mas aquarelável eu não tenho tantos não, Manu. Só uma caixa. Mas de livro, de livro, das outras caixas que eu tenho, amor de Deus. Quando você falou que ia trazer? Só um pouquinho, Manu. Fala, Júlia. Quando você falou que ia trazer aquarelável, eu me lembrei de uma cidade que, tipo, está com cento e pouco casos de corona. Ah, é? Aham, e já está voltando as aulas, já. Nossa. Ah, eu me lembrei dela. Estou com medo disso aqui. É, pode falar, Maria Clara. Eu não tenho tinta aquarela, só que a minha avó tem tinta guache. Ah, então pode ser. Aí você deixa secar e depois que secar, aí você cola no espaço, tá? Porque às vezes você vai usar o material para outra atividade e aí tem que deixar aberto para secar. Então você pode usar tinta guache. Quem tem tinta guache pode usar, tá? Aí usa a tinta que você tiver, usa o lápis que você tiver, tá bom? E aí depois você cola no lugar na hora que secar. Vai ficar ótimo. Show. Ainda bem que minha avó tem mil pincéis, que ela tem um monte. Ela também pinta, Maria Clara? Sim. É? E ela pinta guardanapos, tecidos? Ela faz artesanato. Artesanato. Ai, artesanato é muito bom, eu adoro. Adoro fazer artesanato. A minha avó, e eu que faço todo dia? Tia, eu tô aqui. Eu amo artesanato. Luísa, que tipo de artesanato você faz, Luísa? Qualquer um. Qualquer um. É só procurar alguma coisa pra fazer. Isso mesmo. E hoje em dia, a gente, na internet tem muita coisa, né? Eles ensinam muitas coisas. Dobradura, desenhos, encapar cadernos com tecidos, fazer artesanato com vários tipos de tecidos, né? Patchwork, crochê, tricô. Tem muita coisa. Bordados. Olha o tanto que a gente... Tricô não é pra mim. Eu já tentei fazer tricô, mas não consegui. Ah, é difícil. Tem que ser trem, né, Pia? Não, não é tricô não. Crochê. Eu falo crochê. Eu falo crochê, mas tricô não. Não, tricô não. Foi crochê. Eu já fiz muito artesanato na vida. Isso mesmo. Olha que beleza. Ó, parabéns, Luísa. Quanta coisa. Eu tenho uma caixa. Isso aí. Ô, prof. O que é que eu tô pensando em impedir um kit de argila? Um kit de argila? Ah, também é bom pra fazer em impedidas, né? Que é o Lara. É, bem um artesanatozinho bem legal. É. Pode falar, Lara. A minha avó, ela pinta guardanapo e faz crochê. É, olha só. Tá vendo? Não, eu pinto um pouco de guardanapo. Eu já pinto um pouco de guardanapo. Pinta aí, né? Uma vez. É, eu também já fiz curso pra... Ela faz tanto de tapete, né, Lara? Sua avó? Crochê eu não sei fazer. Eu aprendi a fazer um pouquinho de truco. A mãe sabe. Eu estou fazendo umas aulinhas online de guardanapo, mas o guardanapo francês é mais difícil. Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. É só pra treinar na quarentena. Pode falar. Gente, tá ficando lindo, meu. Eu. Ai, que bom. Depois eu falo de todo mundo. Então, pronto. Tá? Isso. Pode falar, Júlia. É que eu quero falar duas coisas. A primeira é que eu conheço um estilo de desenho, que você só pode fazer desenho com pontinho. Ah. Que é o pontilhado. É, o pontilhado. Você sabe... Aí depois você só pinta assim, fica muito bonito. Isso. Aí o senhor tem a ver com cachorro e arte. É. Tem uma... Na arte, vocês não vão ver esse ano, mas podem... Acho que vocês vão ver no quinto ano. Tem um período da arte que eles trabalharam muito pontilhismo. Então, era só pintura. É uma técnica de pintura que as pessoas faziam todas as obras usando pontilhismo. Eu já pintei com pontilhismo. É, eu já pintei com pontilhismo. E aí, você escolhe as cores que você quiser e com pontilhinhos você forma o que você quiser. Paisagens, figuras de frutas... Pró, olha o que eu fiz com uma caixa de palitinho. Olha, muito bem. Pró, e a segunda coisa... Eu pintei um pouco. Estava conversando a fita de óleo. Ai, que graça. Oi, tia. Quando eu uso o meu óleo, tia. Espera só um pouquinho. Espera aí que eu vou ver quem está falando aqui. A Júlia agora. Fala, Júlia. Vamos. Nós estamos conversando, mas para vocês que estão trabalhando aí, tá? Vocês têm atividade para fazer. Então, vão conversando e vão fazendo. Tudo bem com você, Maria Fernanda? Está conseguindo fazer? Eu estou esperando a minha mãe. Pensar se eu posso usar lápis. Aquele lápis guache. Aquarelado. Tá bom. Tá bom, mãe. Eu estou esperando ela pensar. Tá bom. Fala, Maria Fernanda. Eu estou desenhando. Vai desenhando enquanto isso, Luísa. Tô. O tia, eu não tenho que ficar verde. Não, mistura amarela com a azul que fica verde. Oi, tia. Oi. Eu ainda vou comprar aquarela para eu fazer. Mas, ó, Matheus, você não precisa comprar se não quiser, tá bom, amigo? Minha mãe deixou. Minha mãe deixou. Mas, ó, não precisa se incomodar, tá? Se você tiver os lápis comuns, pode fazer com lápis comuns, não tem problema. A própria não vai cobrar. É só o material que a gotila traz para você conhecer o seu nome, tá bom? Então, se você quiser comprar para você utilizar agora para fazer outro, tudo bem. Mas só que a prof não vai exigir que seja feito com aquarela, tá bom? Tá. Mas é uma experiência bacana. Se a mamãe comprar, você vai gostar, tá? Eu, Ju. Fala. Eu não tenho acesso à câmera. Você não tem acesso à câmera, né? Não tem problema, Isa. Você faz a sua atividade e depois manda sim, tá bom? Tá bom. Faz a sua atividade. O que você desenhou? Qual o espaço que você desenhou? Deixa eu só fechar aqui o microfone dos amigos que estão... Eu tenho que esperar um pouco ainda. Minha mãe está dando... Minha mãe está fazendo meu irmão, meu irmão. Tá. Então, Luísa, coloca o seu microfone um pouquinho para a Isabela Cristina falar comigo. Ok. Obrigada. Pode falar, Luísa. Eu desenho em termos de jurema. Ah! Ah, que lindo! Eu já fui! Eu já fui! Eu já fui! Espera aí, Maria Clara. Deixa eu já falar. Uma segunda vez! Oi, Isa. Que parte do termo de jurema você desenhou? Eu não sei ainda. Ah, porque lá tem a parte do lado, que é linda, né? Tem a parte da... Tem a parte da... Aquele... Tem a parte da azul, que é uma mistura de cor, dá marrom? O vermelho com o... Espera aí, olha que eu vou lembrar. Com o azul. Ah, tem mais uma? Mais uma o quê? O vermelho com o preto, tia. Não, o vermelho com o azul. O azul da rocha. É. O cor que você quer... Fala lá. Não, na verdade, vermelho com o azul da esgota. Então, um pouquinho. A Laura está falando, meninas. Fala. Seja depois que tem que deslocar para colar aqui da bocela? Pode ser. Se você quiser dar uma dobradinha, não tem problema também. Mas se você recortar, vai ficar melhor. Quem aí estava falando? Ah, Júlia. Fala, Júlia. Espera aí que agora eu esqueci daquela hora do que eu estava falando. A hora dos lobos, né? É. O que que é? Quando os lobos estavam conhecendo os humanos, e, tipo, eles ficaram amigos para fazer aquelas guerras lá com os animais. Então, anos depois, os caídos, eles foram, vamos dizer, modelando os cachorros, assim. Um doí, tipo, eu estava fazendo arte. Aí ficaram aqueles pequenos, grandes. O pug, exemplo, foi da China. A China fez o pug, por exemplo. Ah, então tá. Fala, Maria Clara, que está com a mãozinha levantada, a mãozinha azul. Pode falar. As tintas da minha avó estão tudo secas. Eu vou ter que pintar com meus lápis mesmo. Sem problema. Pode pintar com os lápis mesmo, viu? Não tem problema nenhum. E essa fofura aí, Luísa? Como que é o nome dessa fofura? Vicente Gilto. Ai, que graça. Oi, Vicente. Que lindeza. Quer estudar também. Eu sou de arte. Alana, que é isso? Alana? Alana do céu. O que você tá falando? Arthur, Rafael, tá tudo bem com você? Tô, sim. Porque hoje... Olha, eu fui lá atrás do Eu Amo o Morão. Aqui, ó. Fui lá atrás do Eu Amo o Morão. Eu já ouviu. Pera aí, então. Pietra, espera um pouquinho que o Arthur vai começar a falar. Fala, Arthur. Já fiz a minha. Você já fez e já coloriu também? Sim. Essas meninas são tagarelas, né? Enquanto elas ficam conversando, os meninos fazem rapidinho, né, Arthur? Você também é menina. Eu também sou menina, também sou tagarela. Mostra pra prof aí, Arthur. Ó, peraí que eu vou deixar você grandão aqui pra mim, pra eu enxergar. Aí. Isso! E qual paisagem você desenhou, Arthur? Ah, eu fiz bolinhas e triângulos. É? E qual paisagem que você representou com essas bolinhas e esses triângulos? Ah, não sei. Não lembra? Não? Não tem problema. Foi o bosque, lá o clube. No clube também faz tempo que você não vai ao clube? Nossa, tanto tempo. Sim. O clube Harmonia. Eu vou ficar a mente todo dia. O clube Harmonia. Porque o clube não... Lá no clube tem o bosque, que tem bastante paisagem. O clube Harmonia. Só um pouquinho, gente. Abra o microfone. Aguardem pra abrir o microfone, senão eu não consigo ouvir todo mundo. Levanta a mão aí. Fala, Manuela. Onde é que você enfiou aquelas aquarelas? É o jeito que ela fala. Eu não enfiei em lugar nenhum. Eu coloco dentro das minhas caixas, lá no guarda-roupa, onde ficam as minhas caixas de... Caixas de lá. Da escola? Das coisas da escola? Não, do meu curso. Tá lá dentro da gaveta ou tá lá em cima da gaveta? Na caixa, dentro do armário, lá no escritório. Tá bom. Tá? Pronto, eu fiz uma paisagem espelhada. Deixa eu ver. Eu vou abrir você pra ficar mais pertinho. Espera um pouquinho, Alana. Deixa eu ver. Olha. Tá espelhado. Tá espelhado, ó. Não tem problema. Eu ainda tenho o que fazer, porque a minha mãe ainda tem que fazer o almoço e eu não posso ainda colorir. Não tem problema, Luísa. Daí, assim que você puder colorir, você deixa coloridinho. E aí, depois, coloca aqui dentro dessas páginas 7, tá? E quando esse material chegar pra eu corrigir... Fala o que foi, Pedro. Só falta eu achar a aquarela. Mas se não achar a aquarela, pode colorir com lápis de cor mesmo, não tem problema, tá? Fala, Maria Fernanda. Tá no meu quarto. Tá no lugar que eu enfiei lá no meu quarto. Eu já falei, eu já falei, eu fiquei. Só um pouquinho. Eu posso fazer um pouquinho? Espera aí, repete. Pietra, fecha o seu microfone. Isso, obrigada. Pode falar, Maria Fernanda. A minha paisagem é muito grande. Eu posso fazer um pouquinho? Mudando. Tem que caber dentro daquele contorno, tá? Não pode sair muito do contorno, porque senão não vai caber pra colar aqui na página 7, tá bom? Tá bom. Então, eu vou fazer só um pouquinho, porque eu acho que não vai caber. Tá, faz só uma parte, se não couber tudo, tá? Ao invés de desenhar a paisagem inteirona, você só faz um pouquinho de cabelo. Olha aí, como ela tá ficando. Espera aí que eu vou abrir o seu pra eu ver, Lana. Aí, deixa eu ver, abre. Muito bem, olha só. E você usou a tinta mesmo, o guache? Ou a aquarela mesmo? Eu usei a aquarela. Eu usei a aquarela. Tô terminando. Tá bom. Fala, Maria Clara. Você sabe aqueles lápis que tem a ponta toda colorida? Eu sei, eu tenho. Eu também tenho dois. Pode usar na sua obra de arte aí. Eu tinha. É? Fala, Manuela. Qual caixa? Tem duas caixas lá dentro do armário, não tem? Pede pro seu pai, que seu pai sabe onde está. Vai. Não, olha aqui. No armário do escritório, Manuela. Tem duas caixas coloridas onde ficam os meus maneiros. Olha aqui, Tia, Ju. Não, tem uma. Uma você bota aqui. Uma é aquela azul marinho? Não, filha. No armário lá de trás. Eita, mundo. No armário maior, filha. Onde tem as duas caixas coloridas. Eita, mundo. Eu guardo seus livros também, junto. Onde guarda os meus negócios da escola? Os seus livros de colorir. Ah. É que fica muito escondido. Prove. 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 Eu encontrei. Mas só que eu não sei aumentar o pincel. Sabe o que dá para fazer, Pedro? Se você não tem pincel, pintura com o dedinho. Mole o dedinho, mole a metade dela e pode fazer a sua pintura, tá? Pintura a dedo também, ó. Linda. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai comprar hoje, Arthur e Rafael. Caju, eu misturei verde com amarelo e azul e laranja. Tá bom. Muito bem. A Lua caixou a pintura. Mostra o teu novamente, para eu conseguir ver, Lara. E se você fez com lápis de cor mesmo ou com aquarela? Eu fiz com canetinha. Com canetinha. Muito bem. Pode ir com canetinha? Eu tive que dar um problema. Pode sim. Ficou bem legal. Só que daí, ó, tem que fazer longe do material. Se às vezes se vazar, daí não vaza na folha, tá? E cuidado com a mesa aí que vocês estão utilizando, porque às vezes a canetinha passa para o outro lado e suja a mesa. Tá bom? Se for uma mesa de vidro, não tem problema. A minha é de vidro. É, então não tem problema. Se for uma mesa de madeira ou de erva... A minha é de madeira. Perigoso de manhã. A mesa da Maria Fernanda. Isso, Maria Fernanda. Muito bem. Agora a sua colorida. Jaju, olha a cara dele. Olha a cara do... Levanta ele mais um pouquinho, senão eu não consigo ver. Só tô vendo as paredes. Oi, você tá assistindo ao... Olha a sua sapequinha. Oi, você tá assistindo ao... O meu cachorro vai ser... O meu cachorro vai ser... O meu animal. Isso, é. A obsteca vai na sexta ou no sábado. Fala, Maria Fernanda. Agora ele tá deitado na cama dele. Só um pouquinho, Manu. A Maria Fernanda está falando. Pode falar, Maria Fernanda. A minha cachorra vai na quinta-feira. Vai na quinta. Cada dia... Cada... Cada... A minha cachorra tem um dia, né? A minha cachorra tem um dia, né? Pra levar o seu pet. A nossa geralmente... Pronto. A nossa... A nossa... Vai no sábado. Na semana passada foi feriado. No sábado. Por isso que ele foi na sexta e encontrou a Maria Clara lá. Pode falar, Pietra. Pronto. Tem uma técnica de desenho que eu faço bem legal. Que é tipo... Eu faço um formato. Eu tento imaginar alguma coisa nele e desenho. Fica legal. Eu também adoro fazer assim. Usando a imaginação e as linhas assim. Eu também. Tem vezes que eu imagino cada coisa. Isso é muito bom, sabia? Sabia que imaginar muito assim é muito bom pra criar. Pra escrever. Escrever histórias. Pra ganhar livros. É muito bom. O cara... Assim. Tá bom? Agora eu quero saber o seguinte. Alana, eu vi que você fez o seu desenho. Você pintou o seu... O... 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 O da sua vez. Por isso, né? A Pietra desenhou o quê, Pietra? Eu desenhei isso daqui. Desenhei. Qual é essa paisagem? De onde que é essa paisagem? Lá da praça? Sim. No Alô Marama, né? A Maria Fernanda desenhou qual paisagem? A Maria Fernanda, eu vi vários vasinhos. Na minha casa, na parede. Isso. A sua parede... Não, é um jardim na minha casa. A Maria Fernanda desenhou qual paisagem? O meu jardim. O jardim que tem aí na sua casa. Deixa eu ver quem mais... O Arthur Rafael já falou, né? Que desenhou. A Lara desenhou qual paisagem? Lara, eu já vi o seu também, que você pintou com canetinha. Mas qual paisagem você desenhou? De que lugar? Da sua casa? Na frente de casa. Isso, na frente de casa. Luísa, Luísa, já conseguiu desenhar ou não, Luísa? Perfeito. Agora vai... Eu vou fazer a tarde, que minha mãe ainda tem que pegar os lápis aquarela e eu ainda tenho que pintar. Por isso, eu vou fazer a tarde. Então, beleza. Sem problemas, tá? A Isabela Cristina fez o termo a xixurema, né, Isabela? Ô, professora, posso falar que flor vai ter aqui em casa? Pode. Amor perfeito. Ah, que legal. Você plantou com a vovó? Pintou lá na Pai. Ah, eu acho tão lindo. Agora eu vou ter sido terminado. Ah, olha que linda, Lana. Parabéns. Muito bem. Adorei suas misturas de cores. A Manuela também pintou o Amor Perfeito com o pai dela, né, Manu? Eles fizeram uma hortinha e plantaram o Amor Perfeito, porque tinha... Meu pai tentou plantar o Amor Perfeito e o Amor Perfeito. E tinha uma flor, tipo, flor, normal. Uma flor que se chama Amor Perfeito. Só que ela é tão linda. É uma flor. Aqui vai ter, acho que, amarelo. Olha que legal. Fala, Luísa. A Manu ganhou uma suculenta da Maria Fernanda. Olha aqui. A Manu que cuida dela. Amor, que linda. Olha só, Manu. Olha. Né? Esse é o Amor Perfeito, não é, Maria Clara? Olá, Manu. A Manu é... É. Linda. Linda. Ela vai plantar ainda. Vai plantar. Isso, já veio. Tá no... Eu não sei que cor que é a nossa, mas... Vamos esperar crescer, porque já tá crescendo uns verdinhos. Cheguei. Isso. Aí. Olha, tem até... A Lara fez até o poste, que é a paisagem que você vê da sua janela, né, Lara? Sim. Porque não tem como sair muito, né? Pode falar, Maria Clara. Não vai só ter roxo e amarelo. Vai ter roxo, azul, branco e amarelo. Ai, vai ficar toda colorida. É tão lindo, né? Deixa a casa mais feliz. Um verdinho e uma cor. Deixa eu ver. Júlia conseguiu fazer, Júlia? Júlia? Júlia não está por aí. A minha avó vem mostrar a suculenta. Deixa eu ver a suculenta. Ai, que amor. Deixa eu abrir, ficar maior aqui pra eu ver pertinho. Que lindas! O jardim está cheio. Está cheio, que lindo. É tão bom cuidar de plantinhas, né? É. A Maria não ajuda. Eu não ajudo. Isso mesmo. Lá em casa também é o pai da Manu, que ajuda a cuidar das plantas. Ela e a Manu e ele, que cuidam das plantas. Eu falei que eu não ajudo. Ah, você não ajuda? Oi. Oi, Bicu. 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 Você já terminou o seu desenho? Eu já terminei o desenho, mas de colorir eu nem com o desenho. O papai chegou aqui e ficou doido. Solta ele, então. Deixa o papai com o bisteca e faça a sua atividade. Consegui! Mãe, depois você tem que olhar o WhatsApp, tá? Tá bom. Mãe, muito bem, Bicu. A minha filha é uma filha, né? A minha filha é uma filha, né? Hã? Ó, tem... Então, agora... Então, agora, ó... Olha só. Vocês já fizeram, faltam alguns minutinhos. Quem não fez ainda tem como de fazer. Matheus Guerreiro disse que ia fazer depois que a mamãe ia comprar a aquarela. Então, ó... A aquarela é gostoso de ter pra vocês. É uma experiência diferente de pintura, tá? Que é com o pincel, tem que saber molhar, pincel muito aguado. É muito legal a gente ter essa experiência com esse material diferente. Porque, geralmente, a gente só pinta com lápis de cor ou com a canetinha e o giz de cera. Então, é mais uma alternativa pra vocês colorirem. Mas quem não tem, não tem problema, tá bom? Ficaram lindos os que eu já vi. Quem tem a tinta guache pode fazer com a tinta guache, tá bom? E o aí, muito bem, Maria Fernanda. E quem não conseguiu me mostrar, igual a Júlia que fica fechadinho ali, e a Isabela Cristina, eu vejo depois, tá, meninas? Não fiquem preocupadas, porque eu vejo depois. E eu aponto que vocês são caprichosas e vão caprichar também, assim como os outros alunos fizeram. Tá bom? Então, agora, olha só. Um beijo pra vocês. Até a próxima aula. Até sexta-feira. Ah, é verdade. Sexta-feira eu quero ver a fantasia de todo mundo, eu vou abrir lá. Mas, olha, você sabe qual é a minha. É, se eu entrar na sala e não aparecer a minha foto, é porque o meu computador do lado da minha sala não tem câmera e também não tem microfone, por isso que fica só o meu nome. Tô esperando muito pelo dia da fantasia. Opa, vai ser um dia também. Eu vou usar. Tá bom. Tô com saudade, tchau! Eu também tô com saudade. Tô com saudade. Um beijo. Fiquem boas. E na próxima... Ah! Eu tenho uma roupa de... Claro, eu tô abrindo com a maiorzinha. Isso, olha que canteiro lindo Tá lindo Tá lindo Só que não tô aqui, tá com canetinha Tá lindo Eu faço aqui A gente vai jogar no PK-XE Ó, não toco Quando a aula terminar Deixa eu ver O nome da minha Está belo Quando a aula terminar Não pode entrar novamente na sala Tá, pra conversar Porque aí Esse link Foi criado só pra aula mesmo Tá E aí a tia Jaca vai ficar de olho Não pode entrar, tá bom Então, ó Beijo, beijo Até a próxima aula, tá Beijo, beijo Até daqui a pouco Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Um abraço Cheio, um amasso Vamos dar um abraço virtual Depois do almoço Eu vou pintar minha pintura E vou mandar uma foto pra você Isso, pode mandar Manda no WhatsApp da escola Que eles mandam pra mim, tá bom? Ó, Manda no WhatsApp Digo, beijo Ô, Lina, peraí o seu papai Aí a minha A minha tem uma coisa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Prófio, eu vou falar Tchau, tchau.